E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje, vamos para um unboxing Recebemos um pacote aqui E vamos abrir aqui para ver o que se trata, beleza? Vamos lá O que recebemos hoje Os recebidos é Arlock, um conto de Elora Do Thiago P Thiago P Da editora Vincenza Vamos aqui É uma obra vencedora do Watts 2018, premiação oficial do Wattpad, plataforma de autopublicação Mais popular do mundo O jovem elfo Evan Arlock Fora adotado ainda bebê por um casal de humanos E sua busca, a sua origem É um mistério Após perder seu pai de criação de forma trágica Ele decide, acompanhado de suas duas únicas amigas Partir em busca de respostas sobre seu passado Contudo, durante sua jornada, Evan acabará se envolvendo em uma aventura épica cheia de revelações Seres fantásticos e perigos, além de sua imaginação Onde um evento místico noturno obrigará a enfrentar, além de seus próprios medos e incertezas Um destino que pode comprometer não só o reino de Ark, mas também o futuro do mundo de Elora O autor nos enviou, né? Pra gente ler, fazer uma resenha a respeito Vamos começar a leitura dele de imediato E em breve teremos um vídeo de review, né? E vamos ter também algumas promoções desse livro Beleza? Então, no nosso Instagram, no nosso Twitter Nós vamos falar, vamos comentando a leitura do livro, certo? Então nos acompanhem nas nossas redes sociais também Que vamos falar um pouquinho sobre a leitura desse livro lá também, beleza? Então, em breve teremos resenha É um livrinho grande Então não vai ser nem tão breve assim, mas vamos adiantar a leitura do máximo que pudermos Pra gente fazer uma resenha bem bacana pra vocês, beleza? Mais uma vez, obrigado ao Thiago por nos enviar esse livro E vamos ler com carinho E vamos fazer a resenha bacana pra vocês, beleza? Então, pessoal Nos siga nas redes sociais que estão passando aqui do lado Caso tenha gostado desse vídeo Não deixe de curtir E compartilhar também com seus coleguinhas Certo? E se você não é um assinante, assina o canal também, beleza? Então, pessoal Um abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho